Música Somos operários da Messi Somos promotores da paz Mas a Messi é tão grande e vazia Somos poucos, precisamos de mais E você por que não vem? Juventude de Deus se chama a ser também E você por que não vem? Juventude de Deus se chama a ser também Mesmo que as coisas do mundo Interfiram em nossa vocação Senhor Deus, confiamos em Ti Pois nossa força está na oração E você por que não vem? Tchau E você por que não vem?